O meu pai é gay Meu irmão é padeiro E dá rosca em São Francisco Vou ser como a Divine Vou fazer um boquete E viver de chupisco Levo uma vida de bosta Por isso é que eu tomo os tragos Se eu não risar, eu chimijo Se eu soltar por meu Chicago Levo uma vida de bosta Por isso é que eu tomo os tragos Se eu não risar, eu chimijo Se eu soltar por meu Chicago Vida de bosta Vida de bosta Meu patrão me explora Minha gata tá me chifrando Meu cachorro me morde E até minha avó anda me roubando Levo uma vida de bosta Por isso é que eu tomo os tragos Se eu não risar, eu chimijo Se eu soltar por meu Chicago Levo uma vida de bosta Vida de bosta Por isso é que eu tomo os tragos Se eu não risar, eu chimijo Chimijo Se eu soltar por meu bar É o Chicago 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 Vida de bosta A CIDADE NO BRASIL